Olá, pessoa sensacional! Estamos ao vivo e você que está assistindo gravado não tem problema não que o conteúdo é o mesmo, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta nossa live de quinta-feira tradicional, sempre às oito da noite. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar de algo hoje que vai prender a sua atenção, mas vai mostrar muitas coisas que você não sabe. Coisas que você sofre e coisas que você não sabe. Deixa eu explicar. Você não sabe o porquê sofre, mas sofre. E você reclama porque sofre com isso, mas não sabe a causa. E hoje eu vou te mostrar. E o papo hoje é sobre dinheiro. Eu até separei duas cédulas aqui. Uma de 10 euros, que vale bem mais que o real, e uma de 1 dólar, que também vale mais que o real. A cotação do euro é até um pouco maior. E esse símbolo aqui, que eu vou te mostrar durante toda a live. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que não me conhece, que está começando a me seguir agora, eu sou hipnólogo professor Baitelo. Há 20 anos eu ajudo pessoas a prosperarem com hipnose clínica. Ou seja, elas reprogramam a mente para a prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro. O papo aqui hoje é sobre dinheiro. Mas a prosperidade não é sobre só dinheiro. É tudo. É uma vida familiar legal, uma vida amorosa legal, uma vida financeira legal, uma vida profissional legal. Porque às vezes você está contente com o seu salário, mas você não está contente com o seu cargo. Você quer uma promoção. Então nós somos seres de realização. Então se uma dessas coisas estiverem faltando, estiver faltando aliás, vai dar problema. Já convido você para pegar um café ou uma água e tomar comigo aqui, porque o papo vai ser sensacional. Se eu fosse você, eu não perderia um segundo dessa live, tá? Então vamos lá. Microfones funcionando, tudo em ordem. Deixa eu te falar uma coisa. Antes disso, também sou escritor, tá bom, desse livro. Que é, dá para ver aqui, produção. O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Caso você queira adquirir esse livro, depois é só clicar no link aqui embaixo e você adquire um livro digital e que vai com aulas para você também, tá? Então é um portal que você vai entrar lá, você vai ter uma aula minha de cada capítulo, enfim, é uma interação muito bacana. Só para te falar sobre esse livro aqui, que ele realmente mostra muita coisa. Vamos lá. Você é inimigo disso aqui, ó. Disso aqui. Eu nem quis trazer, eu até pedi para a produção, ó, nem traga nota de real aqui. Eu quero notas que valham muito mais, para você ficar na cabeça. Só 10 euros. 10 euros hoje dá uns 60 e poucos reais, né? Acho que é isso. E um dólar dá 5 e pouco. Acho que a cotação do dólar, nesse momento, é essa. Sabe por que você não é amigo do dinheiro, não é amiga do dinheiro? Porque você só pensa nele. Peraí, professor Waitel, agora você me confundiu. Eu sou inimigo do dinheiro porque eu só penso nele? É, é o seguinte, a premissa, a primeira coisa para quem quer ter dinheiro e que quer que o dinheiro flua na vida dela, é não pensar em dinheiro. Eu vou te dar um exemplo meu aqui, para que você aprenda. Qual que é o meu propósito? O meu propósito é ajudar você a prosperar em todos os sentidos da sua vida, com o meu método, que eu tenho um método chamado Troca de Cena, que faz muito sucesso, graças a Deus, há vários anos. e ver você melhor em todos os sentidos da sua vida. Esse é o meu propósito. Só que eu não foco no dinheiro que eu vou ganhar com isso. Ganho e ganho muito bem. Mas eu foco na transformação que eu vou causar em você. Então, consequentemente, a minha mente subconsciente se programa para que eu foque no meu propósito e o dinheiro é consequência. Por exemplo, no meu caso, e de outras pessoas, outros profissionais que ajudam outras pessoas na internet, eles focam na transformação. Então, se eu te ajudo a transformar a sua vida, obviamente que o dinheiro vem com facilidade para mim. Então, eu não estou focado em quanto você vai me pagar, até porque essa live aqui é gratuita. Um dia você pode ser atendido por mim, você pode comprar um curso meu, enfim. Um programa, uma palestra, um seminário. Mas nesse momento eu estou focado em te dar conteúdo, tudo o que eu aprendi. E nessas 9 mil pessoas que eu atendi durante 20 anos de hipnose clínica, e vários hipnólogos que eu formei também, porque eu sou professor de hipnose, já formei médicos, psicólogos, como hipnólogos, tá? Isso eu faço para que eu passe essa experiência para você. Este é o meu propósito. Então, a premissa do dinheiro é você não pensar em dinheiro, entendeu? Ah, para você é fácil, né, professor Baitela? Não falta para você e tal. Não, mas um dia já faltou. Lá atrás, eu tenho questões emocionais que eu já contei em várias lives, em que meu pai me programou para não ter dinheiro, ou para dinheiro era só para pagar contas. Talvez esteja acontecendo isso com você. Mas eu me reprogramei, então eu já passei por dificuldades lá atrás. Entende? Só que quando eu entendi que se eu pensasse toda vez em dinheiro, eu não teria o dinheiro, ou seja, eu pensasse em ter o dinheiro. Quando você pensa, isso é programação mental. Quando você pensa em ter o dinheiro, ou seja, eu preciso, eu quero de dinheiro, eu quero dinheiro, pelo amor de Deus, vai vencer o boleto, aquela conta. Você está dando uma mensagem para a sua mente subconsciente que você não tem. Então, ela que já está programada para você não ter, ela fala, ah, legal, é isso mesmo. Eu estou programada para isso. Então, a sua mente subconsciente que está programada para não ter dinheiro, ela está super feliz. Por que ela está super feliz? Porque ela só está cumprindo o papel dela. Nesse livro aqui, eu falo do inimigo da prosperidade que está dentro de você. Quem é? A sua mente subconsciente. Mas espera aí, professor Baitela, tem um inimigo dentro de mim? Sim, na questão do dinheiro, principalmente. Por que você acha que dinheiro é tão difícil de chegar para você? Por que você acha que tem que trabalhar, tem crenças, né? Trabalhar muito para ter dinheiro. Vou te explicar uma coisa. Isso começou quando os portugueses, nada a ver com os portugueses, mas eles que colonizaram o Brasil. Então, eles trouxeram escravos para cá. E nós somos descendentes disso tudo, com muito orgulho até. Só que o problema é que nós crescemos com essa síndrome do vira-lata. Você já ouviu falar da síndrome do vira-lata? Por exemplo, você vai concordar comigo agora? No Brasil, ainda é assim, mas antigamente era pior. Por que era pior? Porque tudo que era importado era melhor. Eu acho que, se você é mais velho, você lembra quando o Fernando Collor se elegeu como presidente? Nós não tínhamos carros importados. Ou seja, você não conseguia importar uma Ferrari, você não conseguia importar um Porsche, você não conseguia importar um carro melhor. Aí ele abriu essa importação. E aí os carros melhores começaram a chegar no Brasil. Ou seja, por isso que nós, isso e outras coisas, nós achávamos que tudo que era de fora é melhor. Então, se vem um americano pro Brasil, nossa, ele é americano, né? De outro país. Isso é síndrome do vira-lata. Eu morei dois anos na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu vou te falar, americano não quer nem saber de outros países. É o país dele que é o país geral, que é o país maravilhoso. Então, ele não tem essa síndrome do vira-lata. Se ele não tem essa síndrome do vira-lata, ele prospera. Ok? Eu tô falando uma coisa geral. Lógico que tem americano pobre, mas a maioria aprendeu que ele é próspero por natureza. E nós brasileiros, né? Lógico, não são todos, mas é a maioria, infelizmente. Aliás, só 5% dos brasileiros tem todo o dinheiro que as outras pessoas não têm. Então, 95% é pobre porque 5% tem todo o dinheiro. Por quê? Porque pensam diferente, estão programados de uma maneira diferente. Então, essa síndrome do vira-lata acompanha desde o descobrimento do Brasil aqui, que foi a colonização. E aí isso foi se estendendo, né? Hoje tá um pouco diferente, mas pense que você nasceu em outra geração. E mesmo que você tenha nascido há 20 anos atrás, ainda assim os seus pais vieram de outra geração. Então, se você é inimigo do dinheiro, é inimiga, e quando eu falo que se você é inimigo, é inimiga, é porque o dinheiro não vem fácil pra você. Se essas cédulas aqui, bom, e aí aqui no Brasil seria de real, não chegam pra você com facilidade, se a sua conta bancária tá mirrada, é porque você acredita nisso. Não, professor Baitela, preciso que você me explique. Não é possível. Eu gosto de dinheiro. Eu sei que você gosta, todo mundo gosta, por isso você só pensa nele e você quer ele. Eu não sou inimiga do dinheiro. Não, você não é conscientemente, você é inconscientemente inimiga do dinheiro. Agora, o que eu quero te mostrar aqui é que você aprendendo isso, você pode também passar a ser amigo, amiga do dinheiro. Então vamos imaginar aqui se hoje o dinheiro fluísse na sua vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar multimilionário e bilionário, nada disso. A maioria das pessoas que me procura quer pelo menos pagar as contas e viver bem, viajar de vez em quando e tal, é isso. A maioria das pessoas nem querem ficar milionárias, na verdade elas nem sabem o que é isso. Elas querem ter uma vida financeira tranquila, querem ter uma liberdade financeira. Então escreve aqui pra mim, eu já vou abrir pra perguntas, escreve aqui pra mim, você quer liberdade financeira? Ok. O que significa liberdade financeira pra você? O que significa com dinheiro vindo fácil pra você? Agora, essa programação de dinheiro vir fácil deve bater aí, tum, tá, tá, na tua mente como, não, veio fácil pra você, mas pra mim não veio não. Então vamos lá, vamos pensar assim, por que que pra algumas pessoas é tão fácil ganhar dinheiro? Eu moro num condomínio onde eu vejo Porsche, Ferrari, Passar, enfim, é normal pros moradores desse condomínio aqui verem isso. Só que ontem, por exemplo, eu fui passear com o meu cachorro. Presta atenção nessa história. Fui passear com o meu cachorro às 5 da manhã, que é o horário que eu gosto, 5 e 10, acordo às 5, boto a roupa, né, a minha esposa bela, maravilhosa e princesa fica dormindo, só me dá um beijinho e volta a dormir e eu vou passear com o meu cachorro. E andando pelo condomínio aqui, eu tava com o cachorrinho passeando com o Nico, aliás, traz o Nico aqui pra mim, eu quero mostrar ele pras pessoas passeando com ele aqui, e aí eu ouvi um barulho, uma coisa diferente assim, eu olhei pra trás, era um carro muito velho, encostando, eu vi que tinha um homem dirigindo e uma mulher do lado. Então, eles encostaram o carro na frente do prédio do condomínio. Dá ele aqui pra mim. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu mostrar pra você, cara, você que pariu. Tô contando a sua história aqui, cara. Tô contando a sua história. Oiê, oi, pessoa sensacional. Muito lindinho, né? Pode ir. Você pega ele de volta aí, sem morder os fios aqui da live, hein? É tão bonitinho. E aí, eu parei e fiquei olhando. Então, esse carro era um, acho que era um Corsa, Corsa Sedan, daqueles bem antigos, mas todo amassado, e uma barulheira no escapamento, isso cinco e pouquinho da manhã, tá até atrapalhando os vizinhos. E de lá de dentro saiu uma mulher. E eu fiquei observando. Essa mulher foi e foi até a portaria e eu ouvi. Ela falou, eu sou a empregada de tal apartamento. Até aí, tudo bem. Aí, eu fiquei pensando, né? Olhei pra baixo, assim, tinha uma BMW, acho que era uns dois milhões de reais, parada na frente desse carro, onde ele parou. Na verdade, ele parou atrás dessa BMW. Aí, eu pensei, por que que esse homem e essa mulher se permitiram ter esse carro? Eu não estou falando de economia do Brasil, eu não estou falando de oportunidades, eu não estou falando de nada disso. Ah, porque o governo, não estou falando disso. Estou falando de raciocínio, estou falando de programação mental. Por quê? Agora, tem gente que tem menos que ele. E essas pessoas que têm menos que ele, nem o carro tem. Então, qual é a diferença da pessoa que tem a BMW, da pessoa que tem esse carro todo estrupiado aí, e se permite ficar assim, e da pessoa que tem menos que isso? Nós não vivemos no mesmo mundo? Presta atenção aqui, presta atenção nisso. Nós não vivemos no mesmo mundo? Vivemos. Nós não temos as mesmas oportunidades? Ah, isso é discutível, né? Se a gente tem as mesmas oportunidades. Tudo bem, também não estou falando disso. Mas, nós não respiramos o mesmo ar? Ok. Agora, pensa assim, essa moça que é empregada doméstica, aliás, eu honro todas as empregadas domésticas, porque as nossas aqui são sensacionais, e são pessoas honestas, maravilhosas, mas por que que ela se permitiu ser aquilo? Eu não estou falando que a profissão está errada, né? Por que que ela se permite chegar com um carro? Presta atenção no que eu estou falando, gente. Se permitiu chegar com um carro ruim, talvez more numa casa ruim, e tenha uma vida ruim, porque ela vai, e vai, não é que isso seja ruim, mas ela está prestando um serviço para alguém, talvez ela goste, talvez não goste. Estou falando no geral, tá? Vamos imaginar que essa mulher não goste do que ela está fazendo, ela está fazendo por dinheiro, tá bom? Então, que já é um grande problema de trabalho no que eu gosto, é um sofrimento, né? Ok, mas vamos dizer que ela não gosta, ela quer mudar de vida, mas às vezes ela nem pensa nisso. E talvez este seja o seu caso. Talvez você nem fique pensando nas razões que você está no emprego, ou que você não tenha dinheiro. Então, qual que é a diferença do cara da BMW, de 2 milhões, do cara do Corsa aí, Corsa não, acho que é Celta, acho que é Corsa, enfim, todo estrupiado, deve valer, sei lá, 2, 3, 5 mil reais, nem sei quanto vale, e do cara que está andando de bicicleta, e do cara e da pessoa que está andando a pé, que não tem o que comer. Qual é a diferença? Escreve aí para mim, qual é a diferença? Ah, porque um pode, outro não. Isso não é diferença, isso é uma outra coisa. A diferença é a maneira como essa pessoa foi programada na infância. Por exemplo, estava conversando com uma pessoa hoje, uma pessoa que eu estou atendendo, e que também é aluna dos meus cursos, ela falou assim, ó, eu sou um cara que eu ganho dinheiro, de 20 a 30 mil reais por mês, mas não me sobra dinheiro para nada, eu tenho uma empresa com 20 funcionários, todo mundo ganha dinheiro menos eu. Aí, a gente foi pesquisar, ele foi criado, o pai dele, na época, que também estava programado assim, fazia muita continha para comprar no supermercado, tinha pouco, dinheiro era muito ralinho, era muito pouquinho, a dificuldade era muito grande. Só que esse rapaz, ele cresceu já com um talento nato para ganhar dinheiro. Ó, ele tem o talento para ganhar dinheiro, também não estou falando que tem que ter talento para ganhar dinheiro, estou falando dele, tá bom? Então, ele tem o talento para ganhar dinheiro, porque ele mostra isso, ganha de 20 a 30 mil reais por mês no Brasil hoje, é um baita de um salário, não é não? Pois é. Então, se você ganhasse 30 mil por mês hoje, todo mês, seria bom? Então, tá bom. Só que, na programação que foi feita, a mente subconsciente diz assim, não é para você. Aí, fica confrontando o talento dele com a programação, entende? Aí, ele não consegue avançar, está travado. Ele tem que trocar a cena, né, que eu falo, troque a cena da sua vida e comece a prosperar, a cena que foi instalada dele lá atrás, a cena são as programações. Porque você não fica um talento tentando vencer, a mente subconsciente falando que não pode, que não pode, que não pode, vai chegar uma hora que ele desiste, porque quem manda 95% das vezes na gente é a mente subconsciente. Então, imagina uma pessoa que manda 95% das vezes em você, falando que você não pode, que você não pode, que você não pode, mas você 5% das vezes fala que pode. Quem que vai vencer? Entre a razão e a emoção, sabe quem vence? A emoção. E a emoção é o que está instalado na sua mente subconsciente. Eu vou abrir para perguntas agora, que eu já dei essa explanação toda, e eu tenho certeza que você vai, a partir de agora, vai ser amiga ou amigo do dinheiro, ele vai fluir para você, desde que você tome uma atitude, que eu vou te mostrar no final desse vídeo aqui. Já temos as perguntas chegando, eu peço para a produção sempre separar as perguntas para mim, porque se eu ficar lendo aqui, eu me perco todo, porque é muita coisa, tá? Então assim, eu quero que você, a partir de agora, você comece a entender que se você não tem a vida que você quer, especificamente essa live hoje é sobre dinheiro, é porque você está programado para não ter. Não é oportunidade, porque é o seguinte, se fosse oportunidade, na África, que é um país pobre, vamos pegar o país mais pobre do mundo, um deles é a África, mas vamos citar a África, que fica mais condizente, na África tem bilionário, na África tem pau-pérrimo, ou seja, muito pobre, por quê? Não é o mesmo país? E você também conhece pessoas que saíram da extrema pobreza e viraram bilionários, tem várias, tem vários casos no Brasil, tem o caso de um que vendia coxinha, que é o Semenzato, é um grande empresário, agora é um abraço para você, Semenzato, já estive com ele uma vez, que ele vendia coxinha e hoje é multimilionário, tem uma empresa chegando perto do bilhão, talvez ele já seja bilionário. Entende como é? Dá o celular para mim aqui, minha querida produção, está aqui? Uau, vamos para as perguntas aqui. Maria de São Paulo, quero ser amiga do dinheiro, o que posso fazer para ganhar dinheiro mais fácil? Reprogramar sua mente, eu já vou contar mais para frente como é que você faz, mas aqui é reprogramar sua mente, como é que faz para reprogramar? Vou falar para você daqui a pouco, porque é o que eu disse no início, pensa só, Maria, Marta, Marta de São Paulo, a Marta fala assim, olha, como é que faz para ter dinheiro? Como é que faz para ser amiga do dinheiro? Primeiro não ficar pensando muito na falta, que eu ensino daqui a pouquinho, vou ensinar daqui a pouquinho isso, e depois, saber que o dinheiro é tão natural quanto você fazer um xixi no banheiro. Quando você for fazer xixi no banheiro, fala assim, nossa, é tão natural ganhar dinheiro quanto fazer xixi. aí você tem a necessidade de fazer o xixi, você tem a necessidade de ter dinheiro, mas o xixi vem naturalmente, vai lá e faz o xixi, aquele barulhinho, e você vai lá e faz o xixi. Então se você faz, é natural, o dinheiro tem que acontecer para você assim também. Mais uma pergunta, Carlos de Porto Alegre, até ganho bem, meu problema não é ganhar dinheiro, mas sim, como ele vem e vai? não sobre e vivo pensando, não entendi, mas tá bom, talvez ele não viva pensando no dinheiro. Será que não é para eu ter dinheiro? Olha só, bacana a tua pergunta. Primeiro, você não vive pensando em dinheiro, legal, mas você precisa ter o dinheiro. Agora olha o que você fala aqui, será que é para não ter dinheiro? Não! Será que não é para você estar vivo? Não! Será que não é para você estar próspero? Tudo isso é natural. O dinheiro deveria vir naturalmente para você, porque o mundo é movido a dinheiro. Gente, tem tanto dinheiro no mercado, eu conheço pessoas que têm tanto dinheiro, que o problema dessas pessoas, é onde investir o dinheiro. Essas pessoas ficam o dia inteiro, meu Deus do céu, onde é que eu vou investir esse bilhão aqui, porque tá parado, não sei o que fazer. O problema delas é ter muito dinheiro. Então, por quê? Porque elas estão programadas para ter dinheiro, é a mente subconsciente, independente de oportunidade, que eu já citei para você, países muito pobres, que tem bilionários, independente de onde você vive, você pode viver num cacebre ou na rua, mas começar a reprogramar a sua mente para ter. Se você não tem o que você quer, presta atenção, deixa eu chegar perto aqui. Aqui. Se você não tem o que você quer, é que você está programado para não ter. Vamos reprogramar você para ter? Simples assim. Juliana de São Paulo. Tenho dificuldades de cobrar. Tenho salão de beleza. Tenho a ver com ser inimigo do dinheiro? Nossa, que pergunta maravilhosa. Obrigado, produção. Vai mandando uma pergunta aí, que a produção vai separando. Sensacional. Juliana, né? De onde ela é? São Paulo. Juliana. Olha, quantas pessoas exercendo a mesma profissão que você tem, ou de outras profissões que prestam serviço, que quem vende produtos não tem medo de cobrar, né? Porque ela entrega o produto e tal. Mas quem vende serviços, geralmente, né? Que tem a trava para o dinheiro, tem esse problema. Por que que isso acontece? Primeiro, o que que você ouviu na infância sobre o dinheiro, hein? E aí é o seguinte, o seu subconsciente, não te, presta atenção nisso, que isso é um ouro para você, não te deixa cobrar, porque ele tirou esse merecimento de você, ou seja, você não tem direito a ter dinheiro, mas você tem uma profissão que é rentável. Olha, eu fui numa podóloga outro dia, por meia hora de ascensão, paguei cem reais. E adorei, vou voltar lá para marcar de novo para a minha produção, direto que eu quero ir para lá. Meus pés ficaram maravilhosos. Aliás, ela deve me seguir aqui no Instagram, até que ela pegou meu Instagram na hora. Entende? Mas, ela não teve medo de cobrar. Mas você tem medo de cobrar, e a maioria das pessoas, né, que me procuram às vezes, não a maioria, mas uma grande maioria, me procura para dizer, olha, eu até presto serviço, mas na hora de cobrar eu fico assim meio acanhado, sabe? Por quê? Porque é falta de merecimento, porque é uma programação mental. Então, se você tem esse medo de cobrar, sabe o que você vai fazer? Você vai reprogramar a sua mente. Você sabe que eu já formei mais de dois mil hipnólogos no mundo, tá bom? Ou seja, pessoas que se formaram de outros países, e principalmente do Brasil, 90% do Brasil. Muitos terapeutas, não sei se você é, tem esse problema, principalmente terapeutas holísticos, e psicólogos também, já conheci médicos, eles fazem o trabalho, mas eles têm medo de cobrar. E para vencer esse medo de cobrar, eles cobram um pouquinho. E quem cobra pouquinho, está se prejudicando, e prejudicando a pessoa dentro da terapia, tá? E está prejudicando a pessoa que está passando pela terapia, porque a pessoa que está passando pela terapia, ela não desembolsou uma energia maior, então ela vai dar menos valor para aquilo. É uma bola de neve. Então, essa é a minha experiência com terapeutas. Tem terapeutas que cobram muito caro, muito caro não, que cobram bem, que é o meu caso, mas tem terapeutas que cobram muito pouco porque eles não estão sentindo o merecimento do dinheiro. Tudo isso é reprogramação mental. Quanto tempo a gente tem aqui, produção, por favor? Então, é tudo isso a reprogramação mental. Agora, pode mandar pergunta e vai digitando aí, por favor. Você sente medo de cobrar? Você que é um profissional autônomo, uma autônoma, você sente medo de cobrar? O que você sente quando você tem que receber dinheiro? Porque uma coisa é você receber um salário que cai na tua conta. Outra coisa, salário quando você é funcionário. Outra coisa, você trabalhar como autônomo ou prestar um serviço e a pessoa tem que te pagar ali. Outra coisa, quem é que dá um orçamento e fica morrendo de medo que uma outra pessoa que está recebendo o orçamento ache caro? E aí você já coloca o orçamento bem baratinho. Quero saber de você. Está tudo bem com o ângulo aí, né? Produção, eu mudei aqui. Um lado da bunda estava doendo, então eu mudei para o outro lado da bunda. Agora que estou sentado na minha mesa. Entendeu? Então eu quero que você perceba que as coisas, a sua relação com essas notinhas aqui, e eu coloquei euro e dólar justamente para mexer mais com você, a tua relação com esse cifrão aqui, a tua relação com o dinheiro, qual é, hein? E aí você fica aí, ai, mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Aí outras pessoas, ah, porque o país, né? O país não anda bem. O que não anda bem é a tua programação mental. Enquanto, olha, na pandemia, sabia que quantos milionários, multimilionários nasceram na pandemia? Incontável. Incontável. Sabe por quê? Aproveitaram uma oportunidade. E também tem essa questão, né? Quando você é inimigo ou inimiga do dinheiro, nem oportunidade você consegue ver porque tudo não é para você. Tudo é pouquinho. Outro dia eu estava conversando numa live com uma pessoa assim, ai eu tenho a minha casinha, eu ganho meu dinheirinho e eu tenho os meus filhinhos. Tudo para ela era no diminutivo. Aí eu fui ver, ela foi criada assim, a mãe falando tudo, ai, que é diminutivo. Outra coisa, tem gente que tem orgulho de ser pobre. Você está de brincadeira comigo, não é possível, né? Mas eu sei por causa disso. Eu sei o porquê disso. Porque está na sua mente subconsciente. Tem gente que, presta atenção, tem gente que foi criada na pobreza com o pai e a mãe falando assim, eu sou pobre, mas sou honesto, porque se fosse rico eu seria desonesto. É mentira! Nesse livro aqui, O Maior Inimigo da Prosperidade do Anílio de Você, que você pode adquirir no link aqui embaixo, é um livro digital, mas com 13 aulas dos 13 capítulos, você vai assistir as aulas comigo, as aulas estão gravadas, estão lá à disposição. Eu falo que as mentiras que contaram para você sobre dinheiro, são 51 que eu listei lá, mas tem uma, eu poderia listar mil, né? Mas listei as 51 mais importantes. o que falaram para você, talvez você tenha orgulho de ser pobre hoje. E você fala, não, peraí, professor Bertella, nunca pensei nisso, mas eu estou pobre. Mas não é para pensar mesmo, porque a sua mente subconsciente, ela guarda essas questões. A sua mente subconsciente, ela guarda essa programação. Entendeu? Quando a sua mente subconsciente guarda essa programação, automaticamente, você vai ser pobre, pobre no sentido de não conseguir nem pagar suas contas, tem o pobre de espírito, mas isso é uma outra conversa. Mas o pobre financeiramente, e eu não estou falando para você ficar milionário, eu estou falando para você ter uma vida legal, uma liberdade financeira pelo menos, porque aprenderam aquilo que ser pobre é ser honesto, conscientemente você não pensa, mas a sua mente subconsciente te barra. Ela te barra. É como se fosse isso aqui, você deve ter visto um vídeo meu na internet que está circulando, onde eu fico batendo com a mão na parede, eu só não bati com a cabeça aqui, para não machucar a cabeça, mas fico batendo aqui com o ombro e tal, mostrando que essa parede aqui é como se fosse somente subconsciente, ela forma uma barreira sua para o dinheiro e não deixa você chegar lá. Se tiver mais perguntas, pode passar, que eu já vou abrir para mais perguntas aqui. Gente, comenta, dá o seu like, faz o seu compartilhamento, manda para uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras que isso pode abrir a mente dela como está abrindo a sua. Obrigado. Vamos lá, mais perguntas chegando aqui, é a partir do José, né? José de São Paulo, ganho e gasto, não consigo deixar dinheiro na conta, que gasto tudo. Aí, começa a faltar, isso também é uma programação? Sim, né? Aí a pessoa fala assim, eu vou entrar numa seara aqui, fala assim, ah, é porque eu não tenho, eu não fiz um curso de questão financeira, eu preciso fazer um curso de questão financeira. precisa fazer, né? De gestão financeira, isso é bacana. Mas, se eu hoje, se eu hoje, te indicar para uma pessoa que vai te dar um curso sobre gestão financeira, você vai aprender tudo sobre números, como poupar, como investir, ok, o problema é que ela não reprogramou sua mente para isso. Então, as crenças do passado que você aprendeu, como crenças familiares sobre o dinheiro, vão te impedir. aí você não tem o dinheiro para investir, como ela falou. Gente, você não tomar um café, você não tomar um café na rua para economizar 5 reais, não vai te deixar mais rico ou mais pobre. Vai te deixar só, vai deixar mais pobre, sim, que vai te reprogramar sempre para não ter aquilo. Você ir num supermercado, e eu mostrei até a maionese, né? Na última live, mostrei aqui que eu gosto de uma maionese chamada o Heinex, que é a mais cara do mercado hoje, mas a diferença para outra é de 3 reais. Então não faz diferença no orçamento de 3 reais. Mas eu me lembro que meu pai ia ao supermercado e ficava vendo lá, ele comprava tudo do que ele não gostava porque custava menos 50 centavos. Isso reprograma somente para a escassez. A escassez é uma coisa complicada, Na outra live eu já falei de escassez. Então, isso é uma programação mental? Sim, tá? Como aquela de economizar. Economia boba, né? Então, enfim, Andressa de Manaus. Acho tudo caro, tenho medo de comprar porque penso que tenho que poupar. Como faço para não passar essa programação para o meu filho de 12 anos? Primeiro o seguinte, você tem que fazer um equilíbrio de poupar e não gastar muito, porque quem gasta demais também é uma programação mental, tá? Mas vamos lá, se eu pudesse te dar uma dica, é o seguinte, comece a programar a tua mente para a prosperidade. Hoje a sua mente está programada para a escassez e se você não se cuidar agora, você vai passar isso para o seu filho sim. Principalmente porque você comenta isso, você fala isso e, gente, eu tenho um filho de 6 anos de idade e não é o que eu falo para ele. São as minhas atitudes, são os meus exemplos. Então, se você dá esse tipo de exemplo para ele, você vai programar o seu filho para ser igual ou pior do que você está sofrendo hoje. Tem mais uma? Eu li, aqui não tem. Ah, a Daniela, né? Daniela, não li da Daniela. Entendeu? Então, reprogramação mental urgente para você agora para que você não passe isso para o seu filho. Ele está numa idade, de 6 a 12 anos de idade, é uma esponja. E eu mostrei a live da esponja, né? Bom, tem aí. Numa outra live ou num outro vídeo eu mostrei como a esponja funciona. Sua mente subconsciente chupa todas as crenças entre 6 e 12 anos de idade. Daniela, Daniela, de Curitiba. Mesmo que eu não tenha, mesmo que não tenha, mesmo que não tenha o dinheiro, é para eu ficar pensando como se tivesse? Isso ajuda a programar? Veja só. Eu vou te dar uma chave aqui que vai mudar a chave da sua vida. Se você não tem dinheiro, é porque você está reprogramada para isso. Mas, se você ficar pensando na falta, você vai reprogramar ainda mais. você vai só ajudar o seu subconsciente a reprogramar você e programar todos os dias para a falta de dinheiro. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que repetir a palavra ou as frases. Dinheiro é meu amigo. Só isso. Vai repetindo sempre. Isso é uma partezinha, tá? Mas você teria que buscar a causa e eu vou falar como é que você faz. Para quem quiser entrar hoje nisso, eu vou mostrar como é que você faz para reprogramar. é repetição, mas é uma repetição estratégica. Mas, para você começar, você vai falar assim, Obrigado, produção. Para você começar, você vai falar assim, dinheiro é meu amigo. Dinheiro é meu amigo. Uma coisa que você pode fazer também é pegar várias cédulas de R$100, R$50, R$30, R$20. Se você não tem a maior, pegue a menor e deixe espalhado na sua casa, porque você vai passar o olho, o seu subconsciente está vendo que tem dinheiro para todo lado e o dinheiro começa a ser normal para você. Ok? Quando você conquista algo que queria tanto, não fica normal que você tenha conquistado aquilo? Então, a programação para o dinheiro é a mesma coisa. Quanto tempo a gente tem de live aí, produção, por favor? Ok. Ó, é o seguinte, eu quero saber de você agora, você quer começar a reprogramar a sua mente para você deixar de ser escasso? Para que o dinheiro venha com facilidade para você? E quando eu falo com facilidade, gente, não vai cair do céu, você vai ver a oportunidade, que vão fazer você fazer negócio, ter um emprego novo, ter uma promoção, arranjar um emprego, ou ter um trabalho, prestar um serviço que o dinheiro venha. Mas ele vai vir com facilidade, com tranquilidade para você, não é varinha de condão, não, é uma programação mental, você quer? Então, é o seguinte, ó, eu tenho um programa que se chama 30 dias de auto-hipnose para transformar a sua vida e começar a prosperar. O que que são esses áudios? é um programa de 30 dias que você vai ouvir um áudio por dia de 5 a 7 minutos antes de dormir, você vai baixar no seu celular, tem todas as explicações lá no meu portal, você vai baixar no seu celular e vai ouvir quando você for para a cama, todos os dias durante 30 dias. Tem programação para o dinheiro, para a autoestima, para a autoimagem, para a abundância, para tirar a escassez e tudo isso vai começar a mostrar para a sua mente subconsciente que não era daquela maneira a verdade que ela foi programada. Eu vou inserir com áudios poderosos e extremamente estratégicos na auto-hipnose. Lembre-se que eu estou há 20 anos na hipnose e já fiz isso para mais de 9 mil pessoas, inclusive muitos artistas que queriam sucesso profissional e eu ajudei esses artistas, tá bom? Alguns eu posso falar, outros não, um deles é o Dedé Santana que sempre teve sucesso profissional mas tinha problemas de estresse com esse sucesso e a gente arrumou isso, tá? Até porque eu estou falando porque ele autorizou falar e os outros eu não posso falar, tá? Então você vai ouvir os mesmos áudios que eu já reprogramei mente de famosos, tá bom? Por isso que eles conseguiram sucesso. Por quê? Não é porque eu famoso, qualquer pessoa para mim é uma pessoa, só que tem programação mental para a escassez, tem programação mental para o sucesso, tem programação mental para o insucesso, tem programação mental para você crescer, tem programação mental para você decrescer. Lógico que nos áudios é só para crescer, tá? Mas estou falando de programação mental que você tem aí. Quando você entrar lá, vai ter a opção também, vai abrir uma outra tela para você ter esse livro também na versão digital que é O Maior Inimigo da Prosperidade está dentro de você, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. e são aulas também de cada capítulo. Imagine você pegar este livro aqui, ler e ter aulas de cada capítulo comigo, explicando, até porque eu fiz isso, gente, é inédito no Brasil, porque eu já, olha só, um monte de livros que eu tenho ali, tenho de hipnose e tenho outros livros também, que eu lia, mas não entendia exatamente o que o autor queria dizer ou entendia da minha forma, mas lá eu explico em cada capítulo como eu entendo. Então vai abrir uma tela para você também. Mas foque nos 30 dias de auto-hipnose para transformar a sua vida. Você quer isso mesmo? Deixa eu chegar aqui perto. O profissão pode chegar aqui? Você quer isso mesmo? Deixa eu chegar mais perto. Aqui? Mais pra cá? Você quer isso mesmo? Então faz o seguinte, você vai clicar nesse link aqui embaixo e vai entrar nos 30 dias de auto-hipnose para transformar a sua vida. Vamos quebrar essas barreiras do dinheiro. Vamos fazer o dinheiro ser uma consequência do seu trabalho e não uma dor do seu trabalho. Vamos fazer você ser próximo como você nasceu. Se você é a imagem semelhante de Deus, é isso que eu acredito, esse é o meu posicionamento, que eu sou a imagem semelhante de Deus, então a prosperidade tem que ser natural para mim. E se não é natural para você, vamos reprogramar para que seja, tá bom? Estamos encerrando essa live aqui. Agradeço a sua participação. Espero lá você nos 30 dias de auto-hipnose para transformar a sua vida. Faça suas perguntas aqui que eu fico muito feliz em responder. Me siga no Instagram que é hipnólogoprofibaitelo, me siga no TikTok hipnólogo.profibaitelo e também já se inscreve aqui no canal, tá bom? Grande abraço. Duas coisas que eu vou te falar. Primeiro, você é sensacional. Se você não se sente assim, é porque você não encontrou ainda toda a sua sensacionalidade. E segundo, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.